E aí pessoal, tudo bem? Eu vou trazer pra vocês um trechinho de uma música que eu compus há alguns anos e lancei no meu primeiro CD solo, o Rock in this Crazy World. E essa música, essa canção tem o mesmo título. E eu peguei os arquivos dessa gravação e resolvi ver como ficaria uma nova mixagem. Como eu amo demais esse tipo de coisa, de mexer nessa coisa toda do áudio, de transformar, de fazer experimentos. Ao mesmo tempo seguindo alguns padrões e algumas regrinhas, algumas fórmulas do áudio. E cada vez mais procurando aprender. Vocês não imaginam o quanto eu tenho trabalhado pra aprender, pra fazer isso tanto que eu amo. E eu posso dizer que a grande inspiração e o resultado, eu poderia dizer guardadas as proporções, é um pouco daquela vibe do vocal de Little Richard, aquela gravação um pouco saturada e tal. E também a banda com alguma sonoridade de Bill Haley e his comments. Dois artistas que eu amo demais e me influenciaram profundamente. Tanto Little Richard quanto Bill Haley, para os mais íntimos. Claro que tem vários outros nomes que eu gosto e são influências constantes pra mim. Elvis Presley e tantos outros nomes. E tratando-se da música dos anos 50, do rock, que alguns chamam de um rock mais clássico e tal. E vou trazer um trechinho pra vocês, pra vocês ouvirem, melhor dizendo, o resultado dessa música. Como muitos no cinema tem esse negócio de dizer, né? Ah, a versão do diretor, essa música já foi lançada e tal, tá no CD e tudo. Mas eu vou querer fazer uma versão segundo a minha perspectiva. E vocês terem as conclusões desse pequeno trechinho, pra ter uma ideia de como tá ficando. Eu, pelo menos, particularmente falando, estou muito satisfeito e felicíssimo. Transbordando de alegria em achar alguns caminhos do áudio, em termos de sonoridade, de mixagem. A ideia era gravar um baixo acústico, na época não foi possível. Inclusive, a ideia é relançar essa música com um baixo acústico também. Vamos lá, vamos sacar aí o som. Valeu! Inscrevam-se no meu canal e sigam-me, comentem. Valeu, abraço! Inscrevam-se no meu canal e sigam-me, comentem-me. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL